Mas ainda falta muito para jogar nesta ronda e vamos já de seguida para a segunda música Jorge Palma Muito bem, Ana Guimarãe, sem hesitar, a carregar no botão e empurrar a Joana E é isso mesmo que vai acontecer Joana Santos, estreia-se o nosso palco Sabes que o Jorge Palma escreveu esta canção a pensar precisamente no Sérgio Não, 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 exatamente, esta canção é sobre o Sérgio, não foi sobre o Nelson Toda a gente sabe que tem cara de Anjo bom e o Sérgio tem cara de Anjo mal Os teus olhos são cor de pólvora e o teu cabelo é o rastil E o teu modo de andar é uma forma eficaz de atrair sarilhos A tua silhueta é um mistério da criação E sobretudo tens cara de anjo mau Cara de anjo mau Tu deitas tudo a perder Basta um olhar teu Muito bem, tu deitas tudo a perder E deitaste tudo a ganhar, Joana, bravo Porque parece que fui de propósito